Olá meus amigos, nossas saudações cordiais. Para nós é uma grata satisfação estar aqui de retorno no canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar as obras romanceadas pelo Espírito Emmanuel. Em especial, nós estamos analisando hoje a obra Paulo e Estevão. E nós estamos avaliando o capítulo 5º, Lutas pelo Evangelho. Já gravamos três vídeos sobre esse capítulo e hoje é a vez de gravar o quarto vídeo. Bom, no vídeo anterior, nós falamos sobre o atendimento aos filhos do Calvário. Uma expressão que Emmanuel anota na obra, tendo sido proferida pelo próprio Mestre Jesus, num confábulo com Simão Pedro, quando ele, enfrentando as dissensões, principalmente por parte motivadas pelos fariseus, pela circuncisão dos gentios, acabou tendo que contemporizar e administrar algumas manifestações de animosidades, principalmente nas igrejas de Jerusalém e de Antioquia. Sem falar que ele estava também passando por algumas dificuldades econômicas em conciliar a necessidade com os parcos recursos. E, diante de toda essa situação, ele tentava manter a casa em ordem, equilibrar essa situação, para que a fé viva do cristianismo primitivo permanecesse em colume, ainda brilhando, ainda fulgurante, para beneficiar aqueles corações. E hoje, nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos dessa situação na igreja de Jerusalém. Tito, que houvera vindo da gentilidade, que houvera se convertido num dos maiores colaboradores da igreja de Jerusalém, foi circuncidado, então, de acordo com as exigências farisaicas, a contragosto do nosso apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. E Simão Pedro precisou decidir por essa forma, naquela célebre dissensão que nós tivemos entre Paulo e Tiago. E, na oportunidade, ele disse que mais tarde abriria uma assembleia para que eles conversassem sobre o assunto. E hoje, portanto, é o dia dessa assembleia. Então, o ex-Levita de Chipre, como vai chamar Emmanuel, faz um breve relato sobre a participação dos gentios nas atividades da igreja de Jerusalém, causando o espanto dos circunstantes. E fazendo também referências, como Emmanuel vai dizer, ao extraordinário poder do Evangelho, entre aqueles que ainda não haviam esposado uma crença pura. dizendo que essa mensagem, ela não escolhe, necessariamente, por crença, aqueles que serão os novos cristãos, mas sim por afinidade do próprio coração. E o ex-rabino, referindo-se aqui a Paulo de Tarso, acompanhava silenciosos debates, Admirando-o, vai dizer Emmanuel, o poder de resistência e tolerância de Simão Pedro. Houvera-se tornado um conciliador nato. Quando nós observamos Simão Pedro na praia, à beira do lago de Genezaré, na terceira aparição de Jesus, em que Jesus faz a exortação, Pedro, tu me amas, então, apacenta as minhas ovelhas. Ele ainda não estava pronto. Mas o trabalho, a persistência, o amor que ele conseguiu desenvolver ao longo do tempo, são conquistas desse nosso grande apóstolo. E ele foi se transformando através do trabalho. E então ele vira-se para os circunstantes. E esse discurso está descrito em Atos, capítulo 15, versículos 7 a 11. Que, inclusive, no estudo de Atos, nós já falamos dele. E ele diz mais ou menos assim. Bem sabês que há muito, Deus nos elegeu para que os gentios ouvissem as verdades do Evangelho e crescem em seu reino. Então ele começa com uma reflexão imperiosa. Se aqueles israelitas consideravam-se autênticos filhos de Deus, como é que eles podiam virar as costas para os filhos de Deus que precisavam do esclarecimento e do discernimento que eles já tinham? Se eles já expulsavam a fé pura, por que eles estavam estabelecendo muros, ao invés de estabelecer pontes entre aqueles? Como o próprio Cristo diz o sermão da montanha. Se amades apenas os vossos semelhantes, que recompensa com isso tereis? Que fazeis mais do que os publicanos? E se saudades apenas os vossos irmãos, que fazeis disso de extraordinário? Os gentios não fazem o mesmo? Então, se os fariseus estavam se colocando acima, os fariseus imiscuídos na igreja de Jerusalém, estavam se colocando acima dos gentios, eles tinham que ter um comportamento também além daqueles que eram demonstrados pelos gentios. Se a superioridade deles era tamanha, deveria também ser demonstrada como superioridade moral. Então, aqui aumentava o dever de amar, de respeitar e de acolher, de acordo com a proposta cristã. E ele vai continuar dizendo, No dia glorioso do Pentecostes, As vozes falaram na praça pública de Jerusalém, para os filhos de Israel e para os pagãos. Como disse Jesus, Deus, que está nos céus, faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Deus criou-nos a todos a título de irmãos. Então, por que nós ainda estamos fazendo esse tipo de separação? E aí ele começa a dar os seus argumentos. Primeiro, por que motivo devemos guardar uma pretensão de isolamento daqueles que experimentam a necessidade maior? Se eles são ignorantes, se eles ainda cultuam o politeísmo, se eles não têm essa doutrina do Deus único, esse discernimento, somos nós que temos que ensinar-lhes. E aí ele continua, E os sacrifícios que Jesus, como nosso Messias, fez para trazer-nos a revelação? Seria justo enclausurarmos-nos nas tradições convencionais, esquecendo o campo de trabalho? Jesus veio com inexedível amor nos deixar essa mensagem, exortou-nos que amássemos como ele nos amou. E o que a gente está fazendo? A gente está cumprindo esse novo mandamento que ele nos deixou? E aí ele continua, Esse reconhecimento deve inclinar a nossa alma para o nosso esforço na redenção de todas as criaturas. Ou seja, a gente não testifica a nossa fé por palavras, mas sim por nossas obras, estendendo aqui a todos os nossos semelhantes. Precisamos estabelecer a melhor fraternidade com o gentil, convertendo-o em elemento de frutificação divina. E se hoje rendemos graças à frutificação do evangelho, foi porque ele foi criado em liberdade. O evangelho é livre, nos dá autonomia, responsabilidade pelas nossas ações. E aí ele diz, Como impor aos novos discípulos um julgo que intimamente nós não podemos suportar? Por que nós estamos sendo tão rigorosos com os outros, sendo que nem nós conseguimos suportar um rigor tão grande? Como está no capítulo décimo de o Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-avitorados os misericordiosos, sede severos para convosco e indulgentes para com os vossos semelhantes ou para com o vosso próximo. Numa mensagem que fala sobre a indulgência. Então, é particularmente esse o sentido das palavras de Pedro. E aí ele vai dizer, E aí Emmanuel vai dizer que agora havia um clima de satisfação geral. Paulo nem se comenta, né? Estava em êxtase. Tiago, um tanto quanto contrariado. Mas, acatou, vendo que ele houvera sido o único que ficou ali com o seu próprio ponto de vista. Mas, ao pedir a palavra, parabenizou Simão Pedro pelo apelo inspirado e pediu três emendas. Que os pagãos ficassem isentos da circuncisão, vá bem. Mas, deviam assumir o compromisso de fugir da idolatria, evitar a luxúria e abster-se de carnes e de animais sufocados. Então, todos acataram as emendas e assim foi feito. E aí, Paulo considerava importante colocar num documento tudo isso para que ficasse como a mensagem de emancipação da gentilidade. Veja como Paulo tinha uma visão vanguardista, né? Ele sempre se colocava além com o objetivo de ver todas essas mudanças para o futuro. Não apenas para aquelas pessoas e para aquela situação ali, né? Naquele ambiente. Mas, também, vendo mais além para nós, os novos cristãos. E aí, Simão Pedro, depois de discutido e de consolidadas as resoluções, Simão Pedro chama Paulo para uma conversa mais íntima e vai expor a ele a preocupação com a questão financeira. Dizendo que o projeto de Paulo de sair em excursões de propaganda da Boa Nova e recolher recursos para os afazeres, para os encargos mais imediatos, eram justos, iam ajudar bastante. Mas que ele acreditava que Paulo e Barnabé precisariam de ajuda. E então, ele coloca dois colaboradores, Silas e Basabás, vindos da gentilidade e dos princípios liberais, né? Amigos dos princípios liberais e da gentilidade para os ajudar. E Paulo viu isso com muita felicidade, mesmo porque já conhecia Silas mais de perto, pelo qual tinha uma grande simpatia. E é interessante esse acolhimento. Então, meus amigos, é isso. Nós vamos, no próximo vídeo, discorrer mais o andamento dessa nossa história. Até a próxima, se Jesus permitir.